Jornal de Inajumar, oferecimento, Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Boa tarde, webespectadores. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2021, hoje também é segunda-feira. E estes são os destaques da edição de hoje. Prefeito e vice-prefeito acompanham obras de manutenção de ruas neste domingo e a Prefeitura de Itajubá abre processo seletivo para 38 cargos temporários. Boletim diário referente ao coronavírus, nós iremos divulgar os números aqui da nossa cidade para vocês. Batida entre veículos deixa uma pessoa morta e outra gravemente ferida em São José da Barra. Jovem encontrado morto com marcas de tiros em Campo Belo. Também teremos os comentários de Caruso sobre as loterias. Este é o Jornal de Itajubá, que está começando agora. E vamos iniciar com as notícias aqui da nossa cidade. E a Prefeitura de Itajubá realizou neste domingo, dia 21 de fevereiro, mais uma grande ação de melhoria na cidade, no bairro Jardim Eldorado, que está recebendo obras para fins de recomposição do pavimento asfáltico, que apresenta defeitos. O prefeito de Itajubá, Cristian Gonçalves, e o vice-prefeito doutor Nilo Baracho estão percorrendo as ruas do bairro e conversando com os moradores. A ação teve início às seis da manhã no pátio de obras da Prefeitura, quando eles se reuniram com toda a equipe envolvida na operação. Segundo o prefeito, a manutenção das ruas para a melhoria das condições de tráfego na cidade será uma ação constante durante toda a administração 2021-2024. A equipe da TV Itajubá esteve no bairro acompanhando o resultado da manutenção. Confiram a matéria de Aline Cristina. Carlos, hoje nós estamos aqui no bairro Eldorado para mostrar para vocês aquilo que você já noticiou no Jornal de Itajubá, agora há pouco. Que o nosso prefeito, Cristian Gonçalves e o vice Nilo Baracho, eles tiveram ontem, domingo, acompanhando essa manutenção que está sendo feita aqui no bairro Eldorado. Lembrando que não é somente esse bairro que precisa de reparos. O pessoal que está aí nos acompanhando aqui pelo Jornal de Itajubá, se vocês quiserem estar entrando em contato conosco, para a gente estar fazendo matéria sobre a sua rua, sobre o seu bairro, que está precisando aí de uma manutenção, vocês podem estar entrando em contato conosco, deixando aí nos comentários, no Facebook, ou até mesmo entrando em contato pelo nosso WhatsApp. Então, Carlos, esta foi a nossa reportagem aqui no bairro Eldorado. Voltamos ao estúdio. E a Prefeitura Municipal de Itajubá publicou nesta quinta-feira, dia 18 de fevereiro, dois editais que abrem inscrições para o preenchimento de 38 vagas em diversas áreas de atuação no município. Elas deverão ser realizadas pela internet, no endereço eletrônico www.itajubá.mg.gov.br. A partir da próxima segunda-feira, ou seja, a partir de hoje, até sexta-feira, dia 26 de fevereiro, o processo seletivo é destinado ao preenchimento das seguintes vagas. Médico de ESF são seis vagas, motorista são 12 vagas, agente de manutenção e reparo são sete vagas, operador de máquinas pesadas são cinco vagas, operador de serviços de conserva de estradas são três vagas, topógrafo uma vaga, assistente social duas vagas, psicólogo uma vaga e técnico em agropecuária uma vaga. Os salários variam de R$ 980,15 até R$ 12.143,85. E a contratação será pelo período de um ano, podendo ser prorrogada por mais seis meses, caso necessário. Para se inscrever, o candidato deve possuir os requisitos mínimos exigidos para o cargo e atender demais exigências como idade mínima de 18 anos, nacionalidade brasileira, estar em situação regular com as obrigações militares e eleitorais, não possuir antecedentes criminais, nem estar com idade de aposentadoria compulsória, entre outros. É vedada ao candidato a inscrição em mais de um cargo. Mais informações podem ser obtidas através dos editais 001 e 002, publicados no Diário Oficial de Itajubá. Se ainda houver dúvidas, o telefone de contato é o 35-999-62-3397. E agora nós iremos divulgar os números referentes ao coronavírus aqui da nossa cidade de Itajubá. Então, óbitos confirmados são 107, casos em tratamento 106, casos curados 3.097, total de casos até agora 3.310. E a Secretaria de Saúde recomenda que pessoas com sintomas leves de gripe devem permanecer em casa e tomar os devidos cuidados. Se além dos sintomas como os houver falta de ar, dificuldade para deglutir e dor de garganta, a pessoa deve procurar a unidade de saúde do seu bairro para receber o atendimento e as devidas orientações. E vocês vão assistir a seguir as notícias aqui do Sul de Minas. Batida entre veículos deixa uma pessoa morta e outra gravemente ferida em São José da Barra. E jovem é encontrado morto com marcas de tiros em Campo Belo. Já já a gente volta após os nossos comerciais. Conheça a BM Materiais de Construção. A mais completa loja de Itajubá e região. Fone 3623 6849. WhatsApp 98463 6674. Na rotatória do bairro São Judas Tadeu. Asa Restaurante. Desde 2004 oferecendo uma refeição saudável com mais sabor e qualidade todos os dias. Profissionais responsáveis e preparados para que você possa ter sempre aquela refeição preparada com muito carinho. Aquela comida caseira. Asa Restaurante. Telefone 3623 8668 Rua João Herculano da Silva 130 Bairro Avenida. Desde o preparo até a entrega. Com a qualidade e responsabilidade que você merece. Batata Suprema. Muito mais qualidade no seu dia a dia. Desde a produção até chegar à sua mesa. Trabalhando com a mais alta tecnologia e respeito aos clientes. Para que você possa ter o verdadeiro sabor das deliciosas Batatas Suprema. Solicite a visita de nosso representante. 35 3662 1354 ou WhatsApp. 35 99203 0659. Visite nosso site. Batatasuprema.com.br Batata Suprema. Nos melhores supermercados. Estamos de volta com o Jornal da Itajubá. E agora vamos às notícias aqui do Sul de Minas. E um jovem de 21 anos morreu. E uma mulher ficou gravemente ferida. Após uma batida entre dois carros em São José da Barra. Na noite deste domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros. Os veículos bateram de frente na Avenida do Ouro. Que é uma rodovia de acesso ao município. Ao distrito de Cachoeira da Laje. Ainda de acordo com os bombeiros. O jovem seguia um gol branco. Sentido São José da Barra. Quando bateu de frente com outro gol. Com três ocupantes da mesma família. Com a força da batida. Sander do Santos. Foi jogado para fora do veículo. E morreu no local. A motorista do outro veículo. Uma mulher de 30 anos. Ficou presa às ferragens. E foi socorrida com ferimentos graves. Ela sofreu três fraturas na perna esquerda. E foi socorrida com suspeita de trauma encefálico leve. E trauma no abdômen. A mulher foi levada para Santa Casa de Passos. O marido da motorista e uma criança de 5 anos tiveram ferimentos leves. Os dois carros tiveram perda total. As causas do acidente serão investigadas. E o corpo de um jovem de 25 anos foi encontrado na tarde deste domingo. Na cidade de Campo Belo. Segundo a polícia militar. O homem estava com marcas de tiros entre os olhos. No braço e nas costas. O corpo aparentava estar no local há várias horas. Ainda de acordo com a polícia militar. Bruno Matos Malakias teria saído do trabalho junto com o homem. para buscar o recibo de uma moto secreta na comunidade de Ribeirão Santo. Do Santo Antônio. A moto comprada pela vítima estava em situação irregular. E precisava do recibo para ser transferida para o nome dela. Segundo a polícia militar. Depois de buscar o veículo. O jovem não retornou para casa. Deixando a família preocupada. A polícia militar então procurou o homem. Que contou aos militares que a vítima comprou dele o veículo. Que tinha sido adquirido de terceiros. Em sua versão ele disse aos policiais. Que não foi junto com o homem buscar o recibo. A polícia informou que o homem contou diversas versões. Sobre o acontecido. E é suspeito do crime. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia. Para prestar esclarecimentos. A arma utilizada foi apreendida. E vocês vão assistir a seguir. Os comentários feitos por Luiz Caruso. Sobre as loterias. E também os dados econômicos de hoje. Com a cotação do dólar e do euro. E mais a previsão do tempo. Já já a gente volta após os nossos comerciais. Bar e Pizzaria do Peixe. Na Praça do Batalhão. Ao lado do quartel. Bar e Pizzaria do Peixe. Qualidade, variedade, atendimento delivery com rapidez e eficiência. Anote aí. 992196820. Bar e Pizzaria do Peixe. Amigo Smart. Assistência técnica. Concertos de iPhones e smartphones. Troca de conectores, telas e baterias na hora. Manutenção de TVs e computadores. E ainda, curso de manutenção de smartphones. Informe-se. Amigo Smart. Edifício Dona Helena. Sala 203. Em Itajubá. WhatsApp. 98804. 1673. Estamos de volta com o Jornal da Itajubá. E agora nós vamos diretamente lá para a central lotérica chamar o Caruso. Ele que entende tudo sobre loterias. É com você aí, Caruso. Boa tarde. TV Itajubá informando as loterias. Valorize sua loja. Anuncie aqui. Direto da central lotérica. Você fica sabendo os resultados das loterias. E as loterias de hoje, segunda-feira, dia 22 de fevereiro. Aqui ainda com 6 milhões de reais. Que prêmio espetacular, né? Super 7. A nova loteria. Um lançamento extraordinário. 1 milhão e 900 mil reais. Hoje. E Loto Fácil, 1 milhão e meio de reais. Nós vamos conferir agora as loterias do sábado. Começando pela Federal. Que deu na cabeça o urso. 35,090. A Mega Sena. Concurso 2.346. 0,3, 0,4, 11, 40, 42, 58. Um resultado bem difícil. Acumulado em 42 milhões de reais para quarta-feira. A Quina pagou. O resultado foi difícil. Quina. 64 mil, 466,74. A Quadra. 1,014,35. Se o apostador colocar as dezenas no volante, ele vai observar porque nós falamos mais difícil e mais prático, mais fácil. Quina. 5 mil, 496,04, 17, 54, 66 e 80. Outro resultado complicado. Acumulado em 6 milhões de reais. A Quadra pagou 7.162,99. O terno, 133,61. Duque, 3,10. De mania. Outra loteria com um acumulado de 2 milhões e 200 para amanhã. Bangu, do Rio de Janeiro, voltinho do coração. 6 acertos. Acumulou também. Resultado complicado. 5 acertos. 1.118,45. 17, 22, 37, 39, 45, 51 e 70. A dupla acenda está acumulada para amanhã em 400 mil reais. O dia de sorte está acumulado para amanhã em 1 milhão e 400 mil reais. Com as dezenas do sábado. 0,6, 0,9, 11, 14, 19, 22 e 25. Finalmente a lota ao fácil. Essa loteria que corre todos os dias é uma sensação em todo o Brasil. Concurso 2.162. Dois ganhadores. 6,48 mil, 675 para cada um. 14 pontos, 1.512,09. Vamos às dezenas? 0,1, 0,2, 0,3, 0,5. 0,6, 0,8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21 e 22. Você continua sintonizado. Você está na TV Itajubá, onde você vai valorizar a sua loja anunciando aqui. Boa tarde para todos. Boa tarde, cidade. E agora vamos conferir a cotação do dólar e do euro. Então o dólar iniciou essa manhã com queda de 1,02% e foi cotada a R$ 5,38. E o euro iniciou essa manhã com queda também de 0,78% e foi cotada a R$ 6,52. E agora vamos à previsão do tempo. Então amanhã em Itajubá deve amanhecer de sol com aumento de nuvens logo pela manhã. Devemos ter pancada de chuva à tarde e também à noite. E as temperaturas variam com a mínima de 17 graus. E a máxima prevista para amanhã é 29 graus. Neste momento aqui em Itajubá faz 25 graus e a umidade relativa está marcando 79%. E agora você vai ver como amanheceu o tempo hoje aqui em Itajubá. Vamos acompanhar. Olá, webespectadores. Bom dia. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2021. Você está vendo a temperatura 24 graus. Nesta manhã estamos em torno das 8h20 da manhã desta segunda-feira aqui em Itajubá. E agora você está vendo imagens da torre de televisão, também imagens do céu. E percebe-se que está parcialmente nublado. Aqui nesta manhã, segunda-feira em Itajubá. Está aí os animais pastando. Está aí a serra. E no fundo a Pedra Aguda, que é o ponto mais alto, próxima à cidade de Itajubá. Muito obrigado, webespectadores, pela audiência. E lembre-se que a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. E este que você acabou de assistir é o Jornal de Itajubá, produzido todos os dias aqui pela TV Itajubá. É essa TV que pega no seu celular. E você pode fazer a propaganda da sua empresa, da sua loja, ou do seu serviço aqui na TV Itajubá. É muito fácil. Ligue para nós. Olha os telefones aí. A TV Itajubá pode fazer uma propaganda extremamente adequada para você. Por quê? Porque a TV Itajubá está dentro da internet. E por que ainda que é extremamente avançada? Porque hoje todo mundo acessa a internet. Todo mundo vai buscar qualquer coisa. Eles vão buscar na internet. Principalmente via smartphone, que é um equipamento portátil, que a pessoa carrega em todos os lugares que ela vai. Ela leva esse aparelhinho, que chama-se smartphone. E por falar nisso, o que é smartphone? É um telefone inteligente. Por isso que é muito utilizado hoje em dia. Aliás, a média de utilização das pessoas por dia no smartphone é cerca de 12 horas por dia. Olha só. 12 horas por dia. Ou seja, a metade do tempo as pessoas ficam ali. Então você acha que a sua propaganda não vai ter efeito? Claro que vai ter. Óbvio que vai ter. Nós estamos ali dentro. Nós nascemos ali dentro. A TV Itajubá nasceu dentro da internet. Quando nós criamos a TV Itajubá, a gente já vislumbrava que a coisa ia desembocar no que desembocou hoje. Hoje todo mundo está ali, o dia todo. Via celular. E é claro, em uma dessas vezes que a pessoa vai entrar ali, ela vai deparar com a TV Itajubá e, consequentemente, com a sua propaganda. Ou seja, você também vai ter milhões de visualizações em fazendo a sua propaganda aqui na TV Itajubá. Conforme a TV Itajubá tem, a TV Itajubá já tem acumulado aí quase 8 milhões de visualizações ao longo destes anos. E visualizações na internet significam principalmente visualizações individuais. São realmente praticamente 8 milhões de pessoas que quiseram assistir. Porque quem assiste no celular não assiste para 2, 3, 4, 5 pessoas. Ele assiste individualmente. E tem mais. Quem acessa o celular porque quer acessar aquele conteúdo. É diferente de uma televisão estar ligada em um ambiente público e a pessoa que passou ali vai assistir, quer ela queira, quer ela não queira. Não é ela que ligou, não é ela que quis ligar. No celular não. Na internet não. Todos. Esses milhões de acessos, todos quiseram assistir a TV Itajubá. Senão teriam assistido a outra coisa. Já que contabilizou na nossa página, no nosso site, quer dizer que eles quiseram acessar. Eles escolheram a TV Itajubá. Olha a eficiência da propaganda. Olha a eficiência disso em relação aos outros meios que estão ali jogando para você aquela informação. No nosso caso, não. Todos. Os milhões de acessos, a pessoa quis acessar. Essa é a diferença enorme em você fazer a propaganda aqui na TV Itajubá em relação às outras mídias. Muito obrigado, webespectadores. Muito obrigado pela audiência. E lembre-se, a TV Itajubá é tempo que pega no seu celular. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Jornal Itajubá. Oferecimento Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem.